O Arestides Marques, que é de Santo Antônio do Jacinto e reside em Campinas, onde ele desenvolveu esse talento para a corrida. Hoje é um atleta do atletismo reconhecido e vencedor de várias provas em Campinas e região. O Arestides Marques, que é um atletismo reconhecido e vencedor de um atletismo reconhecido. Arestides Marques, que é um atletismo reconhecido e vencedor de um atletismo reconhecido. Arestides Marques, que é um atletismo reconhecido e vencedor de um atletismo reconhecido.